É treta, é babado, é polêmica. Será assim que é o fim do Big Brother e o 25 vai de arrasta? A Flora chorou na fazenda. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gina Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. As últimas novidades, o que você precisa saber nesse finalzinho de quinta-feira, você vai ficar sabendo agora, tintim por tintim, em ordem, cronológica. Então já maceta esse dedo no like, porque ele é super importante e faz toda a diferença. Ó, olha só, estou sendo vítima... Estou sendo vítima de testes. Diego está realizando testes de imagem, de som e de vídeo na minha pessoa. Essa câmera não é minha, esse microfone não é o meu. Ele está fazendo testes com a minha pessoa. Vamos ver se vai ficar bom. Você já bota aí nos comentários, porque eu quero saber, tá? Lembra... Para de mexer! E as pessoas que têm labirintite, você não pensa nelas. Enfim. Enfim. Ó, lembrando que hoje tem eliminação na fazenda, tá? Pois é. Zé Love, Vivi Fernandes ou Sasha, quem vai deixar a competição? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. A situação está bem ruim para o lado da Vivi Fernandes. Acho que ela vai de arrasta e eu vou conversar com ela amanhã no Faro. E amanhã, depois do Faro, tem o after do Faro aqui com a Ginogueira. Vou te contar todos os bastidores do que está rolando lá na gravação, de como é que vai ser e tudo mais. Diego não pagou a luz. Aos poucos vai caindo. Bom, vamos falar sobre a Flora? Porque a Flora chorou, tá? A Flora chorou hoje à tarde e o motivo foi de saudade do filho. Eu nem sabia que a Flora tinha um filho. Você sabia? Você sabia? Eu não sabia. Ela falou já? Estou muito relapsa. Enfim. Aí a Flora chorou com saudade do filho. Fiquei com dó, tá? E aí ela foi consolada pelo Yuri Bonotto. O pessoal foi lá, deu um apoio para ela. Porque são os sintomas do confinamento já começando a aparecer, né? E dá aquela apertada no coração. Ela recebeu o apoio do Yuri, como você viu, da Camila, da Raquel, que deu um abraço nela, tá? E a Raquel disse, amiga, às vezes isso que você está sentindo é ele te dando forças, mandando forças para você. E a Flora foi muito louca, sabe? Foi um gatilho. Estou com saudade de todo mundo, mas ele é surreal. Uma sensação de abandono e vazio. Sei lá. Ah, tadinha da Flora. Bom, nisso o Zé também resolveu expor uma situação dele com o Fernando, tá? A estratégia com o Fernando. Isso porque ele estava relembrando a prova de fogo da temporada. Ele ficou bastante boa parte da tarde de hoje conversando na academia com o pessoal, né? O Zé Love. E o Zé Love comentou sobre o Fernando. Segundo ele, é necessário ter o Fernando por perto, sim. Sempre num clima amistoso, porque ele, como a gente já falou mais cedo, colabora com o somatório de votos para o grupinho. Que já que é grupinho, é menos gente, né? Entendeu? Bom, ele falou assim, ó. O mais legal foi o Fernando. O Fernando, o cara falou, baia, Sacha. Ele não pensou duas vezes. O embate dele é com o Sacha agora. E o Zé Love, o Fernando fica de falação, mano. E o Zé Love, o Fernando é um cara que, apesar da falação, ele não é mais bem-vindo. Aqui ele tem que ser. É só não falar as coisas pra ele. E o Zé, tem que ser, mano. E o Zé, ele é um cara que vai votar em alguém que a gente vota. E o Zé, só o Sacha. E ele não. Ele vota em qualquer lugar agora. E o Zé, que meu medo é que ele era de lá. Então, o Zé Love fala, olha, a gente tem que pegar o Fernando, aproveitar que ele brigou com o grupão, trazer ele pra cá pra somar esses votos junto com a gente, pra gente ter mais força contra. Ele vota no Sacha, mas ele vai votar em quem a gente disser. O Zé já não tá tão confiante, tá? O Zé disse, olha, ele era de lá, acho que não é uma boa ideia. E o Zé Love diz, não, mas vamos deixar sim, que daí a gente só não conta as coisas pra ele, que aí o negócio desenrola. Bom, nisso o papo seguiu, só que lá na casinha da árvore, e o pessoal tava conversando, então, né, a respeito de toda a situação e da flor como fazendeira. E o Zé e a Fernanda acham que ela vai indicar um peão que eles apelidaram de Delício, que pode ser o Gui ou o Cauê. Quem será que é, tá? A Fernanda falou, acho que a flor vai botar ele. E a Fernanda, e o Zé quem, o Delício? E a Fernanda sim, e o Zé, eu também acho. Se for ver, tem um lado inteligente dela. O que esse cara acrescenta pros outros? Nada. E aí a Fernanda, ele falou que viu coisas, ela falou que viu coisas dele lá fora. E a Babi, que coisas? E a Fernanda, que ele não trata bem as pessoas lá fora. Eita. Bom, nisso o pessoal tava na academia, né, analisando as fotos, fazendo aquele papo de jogo, conversando a respeito disso. E aí na academia o Zaki falou assim, ó, Ai Zé, engraçadinha essa sua foto aqui, hein, parece que você é a banguela, doido. E o Zé é o cara me tirando, mano. E o Zaki olha aqui, e o Zé aparece mesmo, o Benski ficou pra baixo. Bom, mas não ficou só na brincadeirinha. Como eu te disse, eles falaram de jogo, e a foto do Sasha também foi analisada. Ele tem cara de vilão, por isso que nas novelas fez bastante papel de vilão. E a Babi tem mesmo, mas será que ele é vilão aqui? E o Zaki é, ele acabou levando pra vida real. E o Zé, pra mim, as pessoas só mostram quem é. Bom, eles também soltaram o verbo referente ao grupão, falaram bem mal. E o Zé disse assim, ó, eles estão em todos os lugares, cara. É incrível, você tá conversando, passa um. Aí você vai lá, passa outro. E o Babi, o tempo todo de piadinha. De piadinha e de deboche. E o Zé, a única coisa que eu tenho receio, é que as pessoas lá fora não enxerguem o que a gente tá tendo aqui dentro. Porque assim, eles julgam, mas você não pode julgar. Eles te condenam, mas você não pode condenar. Eles te xingam, mas você não pode xingar. Eles gritam, mas você não pode gritar. Ou seja, eles votam em você, beleza. Mas se você votar neles, eles ficam doidos. E a Babi, quando liga a câmera, são santos. Tipo no ao vivo. Eu tive que falar, Adri. Parece que tô em outra fazenda. Parece que é todo mundo santo aqui. Todo mundo virou santo. Bom, sobre o Yuri, também falaram mal. E o Zé aqui, esse aqui. Esse aqui é o mais bobo que tem. E o Gilson, o bobo alegre. O Zé, esse aí é o bobão. Bobão mesmo. E a Babi é o Enzo da turma. E aí o Zé, esse aí não tava na minha reta, irmão. Tava de boas. Mas ele entrou de uma maneira na minha reta agora. Que se eu sou fazendeiro na semana, era esse que ia. O outro ia por outra dinâmica. Mas esse ia agora. Fiquei com o nervoso dele na roça que você nem sonha. Que cara sem personalidade e sem nada. Isso porque o Yuri não votou no Gilson como eles achavam que votaria. E acabou votando também no Zé Love junto com os outros. E aí por isso que eles ficaram irritados, tá? Então o Yuri agora é o alvo do grupinho. E eles deixaram isso muito claros. Tanto o Zé, né? Quanto o Gilson. E aí o Zé falou. Porque dependendo quem volta, a gente tem que ver como é bom nós colocar. Nós tem que pegar e dar uma diversificada. Bom, lembra que a gente falou que o negócio ia terminar em processinho? Principalmente do Zé, aquela coisa toda? Pois então, isso seguiu firme, Té. Seguiu firme e ele continuou falando sobre isso. Ele falou que vai processar os 11 peões que acusaram ou que insinuaram que ele fosse um potencial agressor. Eu começo a escutar a votação e falei. Vai sair um por um. Algo lá no fundo falou. Fique em paz. Eu falei. Fiquei casado 10 anos. É o meu segundo casamento e nunca toquei numa mulher. Jamais. A Babi. E lá fora sabem. E o Zé nunca passei nem perto disso. Não tenho coragem de tal absurdo. Aquilo me machucou de um jeito. Mas todos eles vão responder. Não tenha dúvidas disso. E a Babi, se eu fosse você, eu processava todo mundo. E o Zé não quero saber se tá conversando comigo. Mas vai ir um por um. Babado, né? Treta. Bom, mas Junogueira, tem notícia por aí? Tem outra coisa que não seja fazendo pra gente comentar? É claro que tem. E a gente vai comentar agora. Olha só. Pois muito que bem, parece que a Globo vai ir com os camarotes tudo de arrasta, tá? Por quê? Bom, lá em 2020, lá no Big Brother 20, eles trouxeram essa novidade do camarote. De separar metade famoso, metade anônimo, Pyong Lee, Boca Rosa, Rapacarima, aquela coisa toda, tá? Só que agora a Globo tá avaliando a possibilidade de não contar com mais pessoas famosas na casa. Por quê? Porque eles tão achando que eles têm uma estratégia, tá? E não é porque não tem gente querendo participar, tá? Muito pelo contrário. A ideia é reinventar, como sempre faz o Big Brother Brasil, uma cara mais raiz. E eles querem que o Big Brother tenha essa cara mais raiz nessa edição especial de comemoração dos 60 anos da emissora, que vai ser ano que vem, tá? Apesar da reclamação do público, que acha que os famosos do camarote não se entregam pro jogo como os anônimos do Pipoca fazem, a verdade é que é uma lista imensa de celebridades que vivem pedindo oportunidade no programa. Mas diante das queixas do telespectador, a expectativa é fazer o programa de uma forma diferente. E a Globo está mais tendenciosa a tirar os famosos do BBB 25, tá? Não há nenhuma menção a isso no plano comercial da atração. Até o momento, todo empresário ou representante de um possível candidato ao camarote do próximo Big Brother tem recebido a resposta de que é provável que não exista mais esse grupo. Isso não significa, na verdade, que as celebridades não possam voltar em um outro momento, tá? Esse será o primeiro Big Brother sem o comando do Boninho, que vai deixar a Globo no final de dezembro. Ele vai ser substituído pelo Rodrigo Dourado, que também estava no Big Brother desde a primeira edição lá em 2002 como editor, tá? Trocando em miúdos, a gente sabe que não vai mudar muita coisa. Bom, falando no Boninho, fora da Globo, depois de anunciar que ele vai sair de lá, ele comemorou a audiência de uma outra emissora por meio das suas redes sociais. Pois então, ele que tem aí realities super importantes no seu currículo, parabenizou com emojis de Palmas. Uma publicação da Patrícia Pravanel, que é a atual apresentadora do programa Silvio Santos da SBT, tá? No post, a Patrícia celebrou estar em primeiro lugar em audiência com a atração dominical pela segunda vez consecutiva e agradeceu o público pela preferência e disse que não consegue fingir costume com esse marco. E aí nós temos a postagem de seu Little Bonis. É, que vocês acham que Little Bonis fez o quê? Não fez nada? Não mostrou? Não, Little Bonis deixou muito claro. E aí foi essa postagem da... da Patrícia, que ele acabou, né, que ele acabou comentando lá com os emojis de Palminho. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Eita, pois então, Patrícia em primeiro lugar, né? Eu não vou fingir costume não, tá? Eu quero agradecer todos pela liderança por alguns minutos desse último domingo e em todos os domingos que vocês têm estado com a gente nos prestigiando. Então, muito obrigada mesmo. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a interação, né, do Boninho e pedindo pra contratarem ele pra comandar uma casa dos artistas. Aí eu acho que a gente não tá preparado. Acho que será que a gente merece? Eu ia amar. Ah, e você? O que que acha? Me conta aí, porque eu quero saber, tá? Bom, como eu te disse, hoje tem eliminação, tem eliminação nessa roça. Muito provavelmente o Vivi Fernandes vai deixar o reality. Mas eu vou estar de olho e vou te contar tudo isso e muito mais amanhã, oito e meia da manhã, aqui no canal. Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum lance, tá? Eu te espero. Até mais. Tchau, tchau. E aí